Agora é um vídeo, é um vídeo, brinca de luta com o papai, faz assim, não tem que fazer assim Sander Fica em pé Thomas, papai ficou baixinho pra ele ficar do seu tamanho Fica, forte, forte, um, dois, três e já O que foi? Um steentinho? Não Implanta Vem aqui, vamos lá Eu vou contar até três e quando eu falo já, vocês lutam Um, dois, três e já Hora de bater Vai, soco, 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 chute, chute Chuta, com o pé, com o pé Chuta Thomas, com o pé Chuta Isso, bate na perna do papai Mais isso Forte, forte Isso Mais forte Thomas, chuta o papai Bate Agora soco, 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 soco Soco, isso Thomas Isso, soco Isso, empurra o papai Bate no papai Isso Força Força, vamos ver quem é mais rápido Força Isso Isso Não! Não! Eu não vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Não! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Doei, meninos!